A Petrobras reajusta os preços da gasolina pela quarta vez e o diesel tem a terceira alta no ano. Os dois combustíveis acumulam aumentos expressivos em 2021. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo vai zerar os impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha. Rodar pelas estradas do Brasil está cada vez mais caro. Em uma viagem de Goiás para Minas, por exemplo, um caminhoneiro gasta R$ 2.200 com diesel. O valor chega a representar 70% do frete. E a partir desta sexta, o litro do produto na refinaria vai subir R$ 0,33. O Aldacir já fez as contas e está preocupado com o novo reajuste. Junto com ele, vai arrastar os insumos, o valor de pneu, o preço de pneu. Uma viagem de mil quilômetros vai aumentar a R$ 200,00 o valor do combustível. Desde janeiro, o diesel acumula alta de quase 28%. No caso da gasolina, o aumento beira os 35%. De acordo com a Petrobras, as correções se devem ao alinhamento dos preços do petróleo com o mercado internacional. No final do ano passado, o barril do tipo Brent, uma classificação de petróleo cru, era cotado abaixo dos 52 dólares. Os valores passaram a subir e, a partir do fim de janeiro, a curva se inclinou ainda mais. Agora está na casa dos 64 dólares, um aumento de mais de 20% em pouco mais de um mês e meio. Para piorar, a moeda americana já ficou quase 5% mais cara. O petróleo vem subindo de preço desde julho de 2020. E nesse início de 2021, a subida foi maior ainda. Por quê? Porque é um ano das vacinas, todo mundo está contando com uma retomada do crescimento econômico. E também você está com um frio, uma adversidade climática muito forte no hemisfério norte. Os Estados Unidos tudo congelando, principalmente no Texas, que é o estado que mais produz petróleo no mercado americano. Ao anunciar os reajustes, a Petrobras explicou que os preços na refinaria têm uma influência limitada sobre o valor cobrado nas bombas. Adicionais, como tributos, afetam o custo final para o consumidor. Mesmo assim, a empresa diz que os preços no Brasil estão abaixo da média mundial. O governo já manifestou que não pretende intervir na política de reajustes da Petrobras. E vem pressionando os governadores para rever os tributos estaduais. Mas não há nenhum sinal de acordo à vista. Vamos zerar todos os impostos federais do diesel por dois meses, enquanto buscamos uma alternativa. Assim como vamos zerar a partir de março, em definitivo, todos os impostos federais no gás de cozinha. E o petróleo deve continuar subindo ao longo do ano, segundo analistas. Eu tenho sugerido que o Brasil deveria já há muito tempo ter adotado o que a gente chama de um fundo de estabilização de preço. Para você evitar que tanto a volatilidade muito alta quanto a volatilidade muito baixa atinja o consumidor.